Então, Camila Rodrigues chegando agora com notícias pra você no Balanço Geral, aqui desta quinta-feira. Bebê espera há dois meses para fazer uma cirurgia na garganta. Dois meses! Dois meses pra fazer uma cirurgia na garganta. Uma situação, quer dizer, que a gente não pode admitir, né Camila? Exatamente, a gente inclusive tá aqui com a mãe, que é a Ashley, a mãe do Miguel, que tem apenas cinco meses, ela tá muito emocionada, ela começou a me contar aqui. O Miguel, ele sofreu um acidente junto com os pais em abril. Ele teve traumatismo craniano. Ele veio aqui pro hospital pra fazer todos os procedimentos, só que ele foi entubado. E aí, Olores, nesse meio tempo, de abril pra cá, ele já foi entubado três vezes. E essa entubação, né, constantemente corriqueira, acabou gerando um problema na garganta. E agora ele precisa fazer uma cirurgia que chama traqueoplastia, mas que não é realizada aqui no hospital. A mãezinha dele vai explicar um pouco mais pra gente como é que tá sendo essa situação. O hospital, então, disse que não pode fazer, não tem condições de fazer essa traqueoplastia, que é o que ele precisa com mais urgência. Boa tarde pra você. Boa tarde. Eles não têm condição, porque aqui só tem, lá onde faz, que é o Hospital da Criança e do Adolescente, só tem especialista, não tem o equipamento. E ele falou que tem muita criança que tá na frente do Miguel e que tá pior que ele. Aqui eles têm o equipamento, mas não tem o especialista. Aqui eles têm o equipamento e não tem especialista. E lá tem o especialista, mas não tem equipamento. Ele falou que não pode vir aqui e pegar o equipamento. É porque, Olores, eles acabaram sendo transferidos pro Hospital da Criança e do Adolescente. E lá tem o especialista, mas não tem o equipamento e não tem condições do especialista vir pra cá fazer essa cirurgia. Ele falou que não, que ele não pode fazer nada. E aí eles falam que pra você fazer particular, essa traqueoplastia de forma particular. É, ou então esperar pelo SUS, quando o hospital responder, se comprar os equipamentos. Mas ele falou que tem muita criança já na frente do Miguel. E como é que tá a situação dele agora? Porque além dessa traqueoplastia, ele precisa fazer também, retirar os coágulos que estão na cabeça. Ele tá muito ruimzinho, ele tá comendo por sonda e já não consegue mais nem mamar bico, que ele gosta muito. E hoje a médica falou pra mim que se ela entubar ele, porque se for pra ir fazer a cirurgia na cabeça, vai ter que entubar ele. Mas ela falou que ele não aguenta mais uma entubação, que se entubar ele, ele não volta mais. Ou seja, não tá em condições de fazer essa cirurgia neurológica. Não tá. E ela falou ontem pra mim e pra tia dele que ele tá pulsando a cabeça dele. A moleirinha dele tava pulando muito, tava fazendo pressão demais. A gente recebeu uma nota, Oloares, do hospital aqui, do UGOL, do Hospital Governador Otávio Laje, dizendo que desde que o Miguel esteve aqui, eles estão prestando toda assistência pra essa criança. E que ele precisa melhorar pra realizar essa cirurgia neurológica. Mas essa nota em nenhum momento fala dessa outra cirurgia que ele precisa com mais urgência, que é a traqueoplastia, né? E o que que eles falam pra você? Qual é a resposta que eles dão pra você? Eles falam que eles não podem fazer nada. Que agora é só cirurgia, que nem remédio não adianta. Realmente, remédio não tá mais adiantando no caso do Miguel. Ele coloca adrenalina nele e não tem efeito mais nenhum. E aí, nesse meio tempo também, o hospital chegou a dar alta duas vezes pro Miguel. Você chegou a levar ele pra casa, ele ficou ruinzinho. Em menos de 24 horas ele teve que voltar pro hospital? Isso, em menos de 24 horas ele teve que voltar pro hospital. Como é que você ia embora com ele, mesmo assim ruinzinho, o hospital ainda dando alta pra essa criança? Eu cheguei a discutir muitas vezes aqui com os médicos, com os enfermeiros, porque eu não queria levar ele embora. Mas chegou uma hora que, tipo assim, que não tinha mais. Eles mandando embora, mandando embora eu fui, porque eu acreditei que ele ia ficar bem em casa. Teve uma vez também que eles te deram alta, deram alta pro Miguel, passou poucas horas, o Miguel apresentou uma piota. Deram alta pro Miguel, passou poucas horas, o Miguel teve que ser entubado novamente. Como é que tá seu coração diante de mãe, diante de tanta, assim, né? Não tem auxílio pra vocês, não tem informação, não tem um caminho pra vocês seguirem pra melhorar o estado de saúde do seu filho? Nossa, eu tô desesperada, eu não consigo comer, eu tenho dias que eu não consigo comer, eu já perdi 15 quilos, porque eu não consigo ver meu filho sofrendo desse tanto e viver minha vida normal. Eu não sei mais o que é que eu faço, eu só sei chorar, eu só sei chorar, nem água eu não consigo mais beber. Eu só sei chorar e pedir adeus, mas até minha fé tá abalando, porque eu tô vendo meu filho sofrendo demais. Eu tô com muito medo de perder meu filho. Vocês precisam imediatamente de um especialista aqui pra realização dessa cirurgia da traqueoplastia? Eu preciso imediatamente, porque senão vai acabar meu filho tendo que entubar de novo. E pelo que os médicos falaram pra mim, o Miguel não aguenta outra intubação. Ele não aguenta, ele tá muito fraco. Ele já foi entubado muitas vezes, e quanto mais entubar ele, mais ele vai piorar a situação dele. Uma outra situação muito preocupante também, que a Ashley me relatou, é que ele pegou três infecções diferentes desde que ele internou. Inclusive, Covid, Ashley. Covid, colocaram a criança no quarto, sabendo que a criança tava com Covid. Colocaram no quarto mais seis crianças, mais cinco crianças, por essa criança. E falaram pra mim que se tivesse achando ruim, fosse posto pro topo articular. Porque eles não iam deixar uma criança no corredor. Essa foi a resposta que você recebeu? Essa foi a resposta que eu recebi. E que todas as mães do quarto recebeu o que tava. Que nós todos se juntamos pra reclamar, eles falaram isso. E eu falei, mas na maternidade que eu tava, eu tava com Covid e me isolaram. E ele falou, então vai pra maternidade. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Essa nota, né, que foi enviada aqui pra nossa produção, o Luares diz que o Miguel voltou, né, aqui no dia 22 de junho, pra acompanhar esse tratamento que ele tava fazendo, justamente com a questão do traumatismo craniano. Que desde então ele tá sendo acompanhado, que no dia 22 de junho ele precisou ser entubado novamente, porque apresentava uma dificuldade de respirar. O hospital diz que ele tá sendo acompanhado, que ele tá passando por todo o tratamento e que é necessário esperar uma reação da criança, né, o estado de saúde dele melhorar pra realização da cirurgia, da cirurgia neurológica. Então, em nenhum momento o hospital fala nessa cirurgia da tracheoplastia, que é o que ele precisa de forma urgente. O hospital só fala nessa cirurgia neurológica e diz que é necessário o Miguel reagir, melhorar, pra depois fazer essa cirurgia e pra colocar a válvula na cabeça. A gente tá aguardando também uma resposta da Secretaria Estadual de Saúde pra saber o que essa mãe tem que fazer, né, Luara? Isso não dá pra ela ficar sem resposta desse jeito. Eu fico pensando, uma mãe tá com a criança lá, né, no hospital, nessas condições, aí um funcionário, dependendo da graduação, do cargo, vira e fala ah, você quer atendimento melhor, procura hospital particular. Se ela tivesse condição, ela estava no hospital particular, claro. Agora, o silêncio da Secretaria Estadual de Saúde é que me assusta. O silêncio diante do caos. E não é só o Gol, não. Vai lá no hospital da criança e do adolescente, o ECAD, lá tá um caos, um caos. Você vai no Hugo, o hospital de urgência lá de Aparecida, a mesma coisa. Está um caos. O silêncio da Secretaria Estadual de Saúde está nos preocupando. Agora, no Gol tem o equipamento, mas não tem o médico. Lá no ECAD tem o médico, mas não tem o equipamento. Os dois hospitais pertencem ao Estado. Não era mais fácil montar uma estrutura, né, coloca, leva o médico para o local que tem o equipamento? Não seria mais fácil resolver o problema desse jeito? Mas não, infelizmente. É porque não é um filho de um deputado, é um filho de uma autoridade, não é o filho de alguém que tem dinheiro para fazer isso. Infelizmente. E onde está o Ministério Público e os nossos deputados estaduais só ficar fazendo vídeo, chamada, live, xingando, 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 não resolve o problema. Xingamento na internet, deputados, não resolve o problema. Eu quero ver vocês, deputados estaduais, só estão pensando na reeleição. Vai, atrás. Mas não fazer investigação de politicagem, de ficar filmando e transmitindo, fazendo live de tudo, não. Procure os meios de resolver e não ficar explorando a desgraça da população para tentar aí se eleger politicamente. Um absurdo.